Galera, não deixe de fazer seguro pra sua moto ou seu carro, o canal tem parceria com a Suhaia, a melhor seguradora de veículos do Brasil. E pra usufruir do desconto, basta acessar o link na descrição ou no comentário fixado no topo. Agora bora pro vídeo. Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o G203, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só como o mercado é mesmo imprevisível. Vocês sabem que de uns tempos pra cá, a Yamaha vinha superando a Honda na categoria das 250 cilindradas. Aqui no Brasil, praticamente a Phaser 250 e a Twister dominam o mercado nesse segmento, e a briga acaba ficando somente entre as duas mesmo. Diferente do exterior que existem outras opções. Mas voltando a focar aqui no Brasil, a Twister no mês passado superou a quantidade de emplacamentos da Phaser, que vinha sendo superior anteriormente. É importante enfatizar que a Honda este ano teve paralisação em suas fábricas antes da Yamaha por conta da pandemia. E isso pode sim ter influenciado na quantidade de produtos disponíveis da marca, impactando nos números de motos emplacadas. Por falar em motos emplacadas, no mês passado a Twister teve 3.111 emplacamentos, contra 2.967 da Phaser. A diferença é de 144 unidades de uma pra outra. Bom galera, sendo sincero, qualquer uma das duas atende muito bem o seu público. Já testei todas as versões da Twister e também todas as versões da Phaser. São motos excelentes, versáteis, mas acho que já tá na hora da Yamaha e da Honda dar uma atualizada nelas. Uma modernizada. Preço nem dá pra chorar, só tá que sobe ano após ano. Tá cada vez mais difícil comprar uma moto. Outra coisa que eu acho que falta no nosso país é competitividade. Ter somente duas motos nessa categoria é ruim pra nós. E vocês, acham que a Twister merece o pódio de ser a mais vendida da categoria ou a Phaser merece mais? Quais dessas duas vocês consideram uma moto melhor? Deixa sua opinião nos comentários, forte abraço, fique com Deus e tamo junto.